Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal E galera, eu tenho que falar um negócio pra vocês Deixa eu mostrar ali galera Subi galera Pra laje O bonitão aqui nem me esperou galera Conta aí nos comentários se isso acontece com vocês também Parceiro de vocês também não espera, né? Que o bonitão aqui não me espera não Mas é isso aí, a gente vai começar É assim galera Espera, espera sim, olha que cara do safado aqui É que eu boto pros caras na ria-pipa É isso aí Acho que a gente já vai começar com o réu hein galera É assim que é isso aí galera Tá arriscada aquela que subiu por último Ela voou aí galera Ela voou galera De primeira Poxa vida Vou botar outra Já tem força Vou botar outra É isso aí galera, fica na sequência Aí galera A gente tava pegando outra poupa ali ó Dois dias galera Fomos bambu Fomos bambu É, comecei voando já hoje Começou voando galera Meu Deus Baixou a maré de azar aqui né Baixou a maré de azar aqui galera Que a gente só tá voando O vento tá fraco hoje galera Tá, tá fraco Eu nem sei se vai se ver Eu acho que isso também influencia no réu galera Na hora do réu entendeu Ah, bota a poupa no vento não é alto Ah, mas É feio Camino Ah, que isso cara Não, não galera Bota a poupa no vento é feio Fala nos comentários Não influencia galera Qual que eu tô certa galera Que isso Se autocriticando Ah, eu não critico mesmo Daí achei duas críticas galera Dei mole mesmo galera Quer piorar isso Só que acontece galera Acontece Acontece nos melhores Com os melhores poupes Acontece mesmo Ah, é brincadeira né Voar é Ih, o verdinho Olha o verdinho Tá embolando Desembolando Que delícia Fica nessa aí Com essa aí galera Galera Galera, acho que o Gustavo Endoidou aqui Não, não, ué Caraca Tá sem força pípica Tá revoltado Não tem alguma força pípica Se desceu Vou pular Pular Ih, mano Ih, caraca Ih, caraca Caraca, mal Caraca, petei a mão mesmo Ai, não Que isso Que isso, amigo Que violência é essa Ai, o ombro Tá cansado Gente de picar Ia só dar minha mão Caraca, perdoa a linha Ali, galera Ia só dar minha mão Desce não Eita Que isso Antena com antena Bateu antena com antena Ali Puxa não Vou descer rodando Pega na barriga Aí Pega na barriga Que isso O que é isso Desceu o bambu Ih, cara Ih Toma uma chicotada Toma Chicotada de Rabiola Não sei se não Rabiola pura Vamos chicotar De Rabiola pura Vou descer Tá assistindo o vídeo Aí, galera Tá gostando Tá na mãe Então se inscreve No canal, galera Não deixa pra depois Não Se inscreve agora Vai lá, tá É agora, hein Ó Só entrar, mano Cara Gustavo é fogo Gustavo atiça os outros Galera Ó Eu vou acabar voando ainda Galera Vai voando Ih, cara Ai Que é isso Que é isso, amigo Quer achar pra rabiola Lininha Ah, não Vou ter que mandar na van Ih, caraca Rodei Rodei, ó Ela Que é isso Tá vendo Só, galera Ah, não Vou ter que mandar na mão Agora Pega na rabiola, não Ih Vou botar chicote Botar chicote Eita Ó, merda Ó, merda Ó, merda Ó, lá, lá Só bater, mano Calma, eu tô zoando, galera Que isso Fica na sequência Você vai botar de novo Cara Gustavo tá Com fogo no rabo Guija tá com a fubira Na bunda, galera Uuuh Olha esse grite aí, galera Procede isso aí, galera Tá animado hoje Ah, 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 ah Deixa eu pegar lá Bota a fila pra roda Que isso? O bicho Eu vou lá Tua cara Ah, abelha aqui Um pernilongo Misturando Um pernilongo Um pernilongo Que usou com a abelha Nós temos um bicho estranho aqui Galera Fica na sequência aí, galera Que eu vou sacudir esses moleques Esse homem tá nervoso hoje Fala aí O que que tá acontecendo com ele Vou botar pra rodar Puxar pra cima Pra esquerda e direita Que isso? Fica na sequência, galera Aí, galera Tão botando a pipa ali De novo, galera Essa pipa Tô desconfiado Que era minha, galera Não era não, cara Traz de volta, pô Ele sabe soltar a minha pipa não, velho Sabe não Vai conseguir não Tem que... Não vou nem deixar a mandarina, galera Deixa a mandarina É agora, hein Agora vai Corre não, hein Aí, correu Ih E aqui, galera Botaram ali, ó Deixa eu ver Ah, é, galera Botaram aqui, ó Ih Que aqui Um gritinho do outro Ah, eu não aguento Mandarina cagando Esse cara Esse cara tá Descendo Ah Agora vai Ih, ó Na mão Quer vir na mão Feira não, mano Vou te largar o maculho, mano Eu não tentei Ih, não vai vir na mão, ó Ai Eita Ih, não vai vir na mão, ó Ai Eita Tomou Já? Tomou 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 Vou parar, vou parar Ah, pega de novo aí Calma aí Bota de novo Pega de novo Pega de novo Pega de novo Finalmente Recuperou Já Patou, né Ah, pega o Tavinho lá Vamos ver, galera Vou largar o bambu naquela Não há um Vou largar o bambu Eita, minha linha emboa Ih, tá pegando, cara? Tô Tavinho, tá vindo Porque o cara tá conseguindo mandar mais lindo que eu Sei lá Que estranho Que isso, amigo Boa, galera Não tem bicô, mano, não, né? Que isso Olha eles vão lá na rua Caraca Que isso Tá parou, mano Tá parado, galera Que isso, amigo Vai junto, hein Ih, não Saiu da parte Saiu Saiu da parte Ó lá Botar outro pra cortar esse cara aí Me revoltei Tá, revoltado hoje, filhão Nossa, daí eu entrei, galera Desanimado Sabe por quê? Que o pessoal não tá deixando like Não tá curtindo, se inscrevendo É isso aí, galera Pegou aqui, ó Pegou assim, galera Cadê? Continuando aí Pegou assim, ó Tá vendo? Eu tava morto, sem força Mas agora eu vou, ó Vamos ver se a sua fibra se comporta melhor Ah, tô tentando botar fora Então Fica na sequência aí, galera Aí, galera Gostar de botar o pico no alto, ó Tão botando uma aí, ó Tentei o supremo ativador Eu não quero mandar ali, não, cara Que isso? Ih, já foi? Já foi? Já foi? É o Tentei o supremo É o Tentei o supremo, mané Aí, galera A linha do Gustavo agarrou ali, ó Tô fazendo merda ali, galera Ih, mano Ih, rapaz Ih, desceu ali Agarrou, galera Vai perder a pipa, galera Ih, saiu, hein Saiu? Aí, galera Vou botar essa do Vasquinha aqui agora Tem boa já Botar essa do Vasquinha aqui, galera Alguém não falou que você não vai subir Só porque é do Vasco, galera Sacanagem Falei isso não, galera Quem é? Falei nada não Quem é Vascaína vai acabar se desescrevendo Galera, falei nada não, hein Pelo amor de Deus Vascão, galera Fala aí Quem é Vascaína aí, galera? Deixa nos comentários Comenta aí Me comenta, vê se vai subir ou se vai cair Tá de pinto aí, ó É mesmo, galera E me falaram Que essa pipa foi comprada, galera É, ele comprou, galera A gente tem que dar uma moral também, né É só fazer pipa não A gente compra também A gente faz, mas A gente faz, mas A gente compra, mas também E também pra ter estoque pipa nova, né É isso aí Galera, essa pipa aí O vendedor lá falou que O nome dela é Foguetinho Foguetinho Ela parece um foguetinho mesmo É rápida, né Subindo Vou descer, ei Vamos ali, ó Tinha uma outra no alto Mas não sei onde tá, não Acho que eles cruzaram Onde eu vou Ah, cruzaram Tá isso aí, galera Fica na sequência Aí, galera A gente tá botando pro plano alto, ó O pessoal tá botando pro plano alto aí também Aí, galera, ó Tá subindo ali o outro, hein Subindo Será que agora eu tomo? Será que eu tomo? Sei lá Pra eles ali não foi, não, né Hã? Não Ih, ó Ah, não Vou a primeira Não Foi lá pra outra rua Ah, foi da outra rua? É Será que vai achar uma mina sorte? Sei lá Bota esse jareco no alto Dia de réu sem vento, galera Dia de réu sem vento, galera Isso aí Meus braços tá com Parece que eu fui malhando com a inimiga Pô A sede O pipa é tão grande Que a gente já sobe Com vento, sem vento Ó Pegou uma força Acho que agora que bateu um ventinho Sentir aqui Mais ou menos Oi? Pegou uma força agora É, né Tô de menos, ó Tá de menos? Mandarinho pro mandarin Pegou uma força, galera E aí, o pipa não pega a foto, galera Dejeito não Engrego ali Engrego 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 Eita Quase deve um cabril Quase 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 Qui Lata Quase 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 Eita! Eita! Que isso? Cagando a rabiola não, hein? Rabioleiro! Rabioleiro Tá cabresto, mano? Tá rindo, Gustavo Vou arrumar a ideia de avar com essa pipa, galera Vai mesmo Será que tô aquela tenteada suprema? É, vai lá O outro tá pulando aqui, ó Pegou não, galera Pegou não Outra 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 Que que aconteceu? Caraca Cortei, galera, ó Pegou ele caindo? Que isso? Como é que eu cortei? Olha aí, galera Deixa nos comentários aí Nem eu sei como é que eu cortei essa pipa Pra mim é voar que eu lá paro dele Olha aí, galera Pegou mais ou menos por aqui Ali Foi, quase no cabresto, né? Será que você conhece aí que eu vou tentar de novo? Aí, galera, pega ali a pipa ali, cara Ali, galera A pipa agarrou na nossa caixa d'água ali, galera Tá tentando subir de novo a pico Acabou o vento Olha lá, pega aquele coqueiro ali Olha lá, galera Olha lá, galera Sem nenhum vento E sem vento não tem pipa, galera Não tem pipa Não tem como dar pra novo, galera A gente queria botar pra... como? Cortar mais, né? É isso aí, mas as pipas todas rio, galera Então, galera Já deixa o like no vídeo Se inscreve Curta, comente, compartilhe E se inscreve, galera Que nos 400 inscritos A gente vai lançar mais pipa Né? Isso aí? Depois eu vou descendo aí embaixo Pra pegar a pipa lá, ó É Olha lá, tá vendo? Tô Então, galera É isso aí Mais algum recado, Camila? Não Então, fomos Fomos Fomos